Olá Maltinhas, espero que estejam bem Eu hoje tenho um encontrinho de vloggers cá no Porto Eu estou completamente constipada que é ótimo Estou agora a preparar-me, estou a maquiar-me e não sei se vou conseguir fazer vlog Eu acho que não tenho coragem para gravar na rua Mas talvez a bateria deixar isso Agora vou acabar de me maquiar e depois... E pronto, estou quase pronta É este o look de maquiagem Muita, muita, muita base, estou cheia de borbulhas Histórias relativamente simples em tons neutros Um batom mat Por causa de... Não ficar com ele preso no vento ou assim No cabelo, quero dizer Estou quase pronta, provavelmente vou a batular de camisa Não sei se vou dar algum jeito ao cabelo porque o cabelo está... Num estado, mas... Vento! Não sei se vale a pena E... Depois vamos ver se vos vais ao altosite Mas eu acho que não vos vou mostrar ao altosite Porque provavelmente vou ter as fotografias para o vlog Espero-vos daqui a pouco Ou talvez não Mas eu acho que não sei se tanto quanto estica Olha... 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 Está a gravar não está? Está, está Olha... Está só assim aqui... E aqui... Está fixe... Agora está bom... Pronto... Com a Maria Amércio... Fica tudo bem, não é? E pronto... E olha... Estão a chegar as minices Se eu conseguir... Se eu conseguir... Não estou a ficar as minices que é ótimo Já está todos os beijinhos ...eマirinho para drama, não é? Papapa... Dizem que eu nunca faz os vlogs eu vim fazer VOD! Mas não é? E claro que quando eu decido para o Teatro de Vias de Pental ela chega e lhe dá as suas batalhas Estava a ser filmada, na sério Estava a ser filmada Obrigada, galera E eu lembro da Malinha e da... Você tem uma foto? Sim Olha eu não! Acho que não Estou completamente escolhida Vou filmar ela em um bocadinho Aqui, deixa eu ver Aqui a gente deu um caramel macchiato que é morbida com caramelo Elas estão sorrindo todos de mim e um red velvet cupcake porque eu queria saber a que raio sabe é red velvet e eu estou a falar também porque eu não consigo nada a dizer e vou-te a dizer a alguém que me fez um peito a comer o cupcake para eu conseguir mas sabes que raio é um red velvet cupcake e eu vou começar a filmar ok Olha, espera aí e eu esperava muito e aí 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 Vocês sabem que a foto é filmada. Vou tirar a foto. Deixa eu ver. Olha, essa foto vai para... Não, não, não. Me assustou, né? Exatamente. Eu não fiz minha mãe. Olha, se apresenta-te lá. Olá, eu sou Sofia Pinto. Sou um vlogger no Morning Grand. Pronto, e ela também é sua. Esta é a minha parceira. Ela é a minha parceira. Ela é a minha parceira. E a Maria está lá atrás. Como se quiser. E eu sempre fiquei... Eu senti super fedaixada para sentir a vlog agora. Aqui dentro está tudo cheio de crazy. Não foi que não. Pronto, eu não te filmo mais. No sério. E temos uma foto a ser de serviço. Eu não sei se não filme alguém. Estava aliás, né? Ou que não queria ser filmada. Ou que não queria ser filmada. Está certo. E não estás a gravar? Ainda estou a gravar, sem saber. É que eu tenho 16 gigas de uma área. Posso gravar à vontade. Ainda não tens bateria. Sim. Diz-a-da-da. Só para dizer adeus? Diz-a-da-da também. Isto é o fim. Isto é o fim já. Estamos a gravar isto. Aparei que não falaram para vocês. Adeus! 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 Tchau, tá. E agora é pronto. Acabou. Não sei se vou lá algum, mas... Adeus! 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 Alguém quer dizer adeus, por favor. Adeus! 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 Tchau! 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 Faz um fan-up. É... Nós temos bons vídeos, gente.